Salve rapaziada, Moão aqui, mais uma vez no começo do vídeo, trazendo pra vocês o novo patrocinador do canal, tá? A OneWin Apostas. Rapaziada, a OneWin é um site com vários jogos de azar pra você se divertir e até quadriplicar seu dinheiro, tá? O meu favorito nesse jogo é o Aviator, tá? O Aviator, rapaziada, você consegue até quintuplicar os seus ganhos, tá? Obviamente, se você tiver a sorte do contabilizador subir. Rapaziada, jogos de azar são jogos de azar, tá? Então, apostem apenas o que vocês podem perder. Não façam besteira, tá? Para maiores de 18 anos aí, usa o cupom burrão pra ganhar 500% de bônus. Se você botar 100, você ganha mais 400, tá? E lembrando também, rapaziada, que lá na live vai ser disponibilizado um voucher de 10 reais. Pra vocês conseguirem começar a brincar com o jogo aqui totalmente de graça, tá? Então fiquem ligados lá na live, porque é poucos vouchers, só apenas 10, tá? E é isso. Espero lá na live, bom vídeo e até mais. Bora, vem tranquilo e começa a luta. E toma! Pode crer, pode crer. Não trole, não tá te trolando, ok? Deixa eu tirar essa porra. Você vai querer replay ou ao vivo, mano? Pode ser ao vivo, mano. Bora, starta aí, starta aí. E aí, pai, faz o que da vida? Estuda, trabalha? Mano, eu tô fazendo faculdade de análise e desenvolvimento de sistema. Que desgraça, tá porra. Procurando emprego e é isso aí. A desgraça, dois segundos. Tá bom que adianta a nós, fi. Mano, eu gosto bastante de jogar de... Tu vai querer fazer qual build? Então, eu... Eu faço emodrenário? Mas não sei, véi. Você prefere jogar de amodrenário ou você quer que... Ou sim, do jeito que eu jogo? Ah, mano. Vou tentar um bagulho diferente. Pode passar a call aí. É... Bota... Pera aí. Bota double... Double pedrinha de AD. É... Isso aqui? É isso. Bota ritmo fatal. Ritmo fatal eu jogava. É... Ataque speed. Não, não. Ataque speed ali. Isso, isso. Ataque speed aí. E você tá contra o GP. Bota ventos afigurantes e... E... Demoli. Pronto. Agora você vai trocar o seu TP por Ghost. O super chato de scaling. Ele aplicou o setão já, mano. Já foi. Pronto. Mano. Essa matchup aí. Você vai focar bastante em fechar a sua tabininha de primeiro, tá? Ok. Ok. Eu costumo fazer isso já. Eu pego move speed e tal. Eu consigo chegar nos caras mais fácil. Tamo junto, mano. Deus te ouça, véi. Obrigadão pelos 5 contos, tá, mano? Queria falar nada não, mas se tu mandar mais 20 aí, Tu já pega o coach. O time dos caras é um GP. O que é que você acha que você pega bastante, mano? Eu acho que é o... Meu posicionamento depois da lane phase. Porque eu fico meio perdido de saber onde eu vou, Pra que lane que eu vou e tal. Certo. Entendeu? Eu vou te explicar o jeito que eu jogo. E também o jeito correto. Mas o jeito correto eu posso te falar depois, tá ligado? Pra não ficar se bananando. Pode crer. Eu vou falar do jeito que eu jogo. Dorans ou... Os dois é Doran. Dorans ou Dorans. Escudo, escudo. Pronto. Safe. Vai de boa, pô. A transmissão do Discord não pesa não. Você... Eu não sei se você viu o coach do outro cara. Você ia fazer a mesma coisa que você fez com o Zed. Vai mais pra frente de novo. Não, próximo ano 8 aí. Level 1, o GP não tem sustento, tá ligado? E você tem. É o Pue? O Pue. O Pue. A única coisa que a vida honesta faz... Mas você só vai dar o E... Quando o cara estiver fugindo, tá? Uhum. Espera ele passar e espera ele gastar essa faca de fogo aí. Depois da Move Speed também. Ele é humilhante igual a você. Ele vai gastar daqui a pouco e tu já vai pra cima, ó. Ele começou de barril. WTF? WTF? Vai, 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 vai. Caralho. Pra ele começar de bairro, eu não esperei não, mano. Tá de boa. Já aponta aí, mano. Já aponta. Ah. Suave, suave. Joga relaxado. Três vezes, três vezes. Ok, ok. Recuequa. Você tá aí em ponto de tomada aqui, aí. 3 minutos sempre Recua. Desce pra ajudar a saúde angular. Se for verdade, suma. Ajuda teu jungle aí, mano. Você tá com pressão. Já vai fazendo isso aí. O aronguejo. Tá de boa. Vai... Vai por trás, por trás. Vixi, agora compra isso aí. Já tá aí, velho. Agora eu vou falar por que você não devia ter comprado isso aí, mano. A Wave tá voltando pra você, ó. Só que eu falei pra você que quantitato você já tinha comprado, tá ligado? Não tinha como você sair mais. A sua única missão quando a Wave tá voltando é não morrer, mano. Fica recuado, fica bem recuado, mano. Tem razão, tem razão. Tipo, o que você tava fazendo ali era o coin flip de novo, tá ligado? O mesmo que o cara tava cometendo o cross. Entendeu? Ah, porque eu realmente achei que eu ia ganhar aquilo, tá ligado? Sim, mas tipo, não importa. Acho que vou ganhar. Esse achar aí, mano, é o cinquenta por cento, tá ligado? É o coin flip. Se você acha que vai ganhar e perde, e perde esses minas tudo aí e acabou o seu jogo. Não faz mais nada, mano. Ó, bota na cabeça de vocês aí, rapazes. Até do chat. Quando a Wave tá voltando grande, a única missão que você tem... Calma aí. Eu só jogo de ritmo fatal quando eu faço build de porrada, mano. É... A única missão que vocês tem quando o Wave tá voltando não é ajudar seu jungle, não é ajudar ninguém. É simplesmente... Farmar o Wave, não morrer. É... Mano, você não tem dinheiro pra fechar a bota. Faz o Cetro Vampirico. Não, não, fica aí. Pode dar B, pode dar B, pô. É? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tipo, isso aí ia te fuder bastante se não fosse um Wave de catapa agora aí. Aham. Faz o Cetro Vampirico e faz uma pote. Teu foco vai ser farmar agora, mano. Por isso que você fechou seu sustento aí, tá? Uhum. Ô, Golden, dá uma exclamação coate aí, mano. Aqui, ó. Ó, agora que o Wave tá resetado aí, mano, você pode tentar matar ele aí, mano. É você contra ele aí, tá ligado? Lembrando que a manguinha dele, ele tira a tua ult, tá? Então espera ele usar a manga pra ultar. Pode ligar o Ghost e vai pra cima dele aí, mano. Pode ligar o Ghost, liga o Ghost, liga o Ghost. Hum... Acho que tu deu E muito cedo, mano. Ou foi o Q, né? É, cipá. Tu deu E ou o Q muito cedo. Tipo, você gastou o seu Q e o seu Ghost ao mesmo tempo, tá ligado? Tá vacilando aí, mano. Mais não, mais não. Ah, eu tô sem W. É só vai, recua, recua, recua. Suave, recua, recua, não morre não. Ok, ok, ok. Recua, recua. Caraca, eu cheirava que eu toco W. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vai ajudar a Lili aí, fala que ele tá sem flash. Tá W aí, foda-se. De novo aí, mano. Tô vendo que vocês cometem muito esse erro. De vocês dão W só nos magos. Dá W na oiva inteira, mano. Se ele tem... O seu W tem edge pra falta aí em todos os minions, tá ligado? Bota o Ard normal aí. E vai por trás dele aí, por trás dele aí. Dá uns porrada nele lá porque ele tá... Tem muita wave, mano. É, esse W foi ruim e outra parada. Tenta dar seu E só depois... Ó, sai daí, sai daí, sai daí. O cara tá aí, ó. O Noc. Por isso que eu não tava receio de mandar você dar ruim, tá ligado? Porque a gente não tinha visão do cara. Seria um coin flip. É, sempre que você for dar seu E, mano, Tenta dar seus dois keys primeiro, tá ligado? É que ali realmente não deu. Aí eu tive que puxar ele porque ele usou a manguinha. Sim, sim. Aí ele ganhou move speed. Mas só falando, porque tipo... Você dá um hit do Q primeiro, dá o E, depois dá o outro Q. Você meio que perde dois auto-ataques, tá? Aham. Pera aí. Fica parado aí, freeze aí, freeze aí. Vai pra cima dele, vai pra cima dele. Liga o Ghost e vai pra cima dele. Hum, mano. Você cometeu mesmo eu de novo, mano. É. Tu ligou o Q e o Ghost ao mesmo tempo, tá ligado? É só ligar o Ghost, pô. Aham. Você vai usar o Q quando o cara começar a fugir de você, tá ligado? Tá, ok. E outra parada. Quando o GP estiver perto da parede, você pode ultar ele. Porque a manga dele não vai ter efeito não. É pra tentar alguma coisa. Esse osso revestido da desgraça. Vá. W. Boa, moleque. Pra não morrer aí, puxa a bomba. Puxa a full, puxa a full, puxa a full. Boa, mano. Boa. Tá de boa, tá de boa. Ele ultou já, se não me engano, velho. Puxa a full, puxa a full, pô. Se você puxar isso aí rápido, você consegue resultar sim, sim, sim pro risco. Eita porra. Oh, mano. Aí foi meu bad, velho. Foi meu bad, mano. Não, eu devia ter visto ali também que ele... Eu sabia que ele tava topside, eu devia ter voltado, tá ligado? Sim, tá de boa. Lembro que a wave não tivesse puxado. Foi culpa minha, foi culpa minha. Mano, você vai fazer o seguinte agora. Você vai... Trocar essa da sua trinkete amarela pela azul. Ela é muito off, vai dar contra o Nalky Tune, tá, velho? Uhum. E você pode botar... Você pode guardar avançado sem se expor, mano. É pra que... Tenta frizzar, tenta frizzar, tenta frizzar. Ué. Mano, já foi. Era um monte de... Controle de wave, tá ligado? Ela disse que é um programa muito grande que eu tenho também. Tá suave, pô. Pra você frizzar, você tem que manter 4 minion magos. Desce lá, desce lá. Já foi, já foi, velho. Acho que o time todo daqui. Tá, tá, tá. Mas você... Oh, boa, boa, boa. Ghost entra, Ghost entra, Ghost entra. W não? Boa, boa, mano. Mano, você vai... Peraí, deixa terminar a fight que eu te explico. Só para aí. Pinga pra sair, pinga pra sair e faz heralto. Pinga pra sair e faz heralto. É... Você vai pro top, você vai pro top. Larga seu time aí. Você já ganha a fight. Vai puxar o top e fez até pegar seu rei. É... Você sempre vai tentar dar seu W, mano. Ou junto com seu E. Ou na queda da sua ult, tá? Você cai com seu R e já dá W. Porque quando o cara cai com... Quando o cara cai do seu... Reseta, reseta, reseta. Então o cara vai ficar recalma na sua frente. É... Quando o cara cai do seu ult, ele fica com 99% de slow, mano. Então basicamente é impossível ele ficar do teu bagulho, tá ligado? O que eu faço aqui agora? Eu falhei arco escudo, mano. Hum... Era melhor... A espada longa, mano. Mas já foi, já foi. É que... Já tá sem ataque speed já. E sem ataque speed jogando de 7 é meio... Sei lá, estranho. Relaxa. Relaxa, põe. Você pode meter... Pode fazer a outra... A... Mas a espada longa que você se acostuma, pô. Pode crer. Tá suave. Fica parada aí, fica parada aí, fica parada aí. Mano, liga o Ghost e mata ele, mano. Liga o Ghost, liga o Ghost. Usou o Q de novo. Liga o Q de novo, né? Tá suave, tá suave. Você vai aprender. Ó lá, ó. Ele é ruim, mano. Boa, boa, boa. Você vai puxar ele e vai sair daí, mano. Ok. Essa não, essa não, essa não, essa não, essa não. Eita, porra. Era lá na traia, velho. Vira dele aí, foda-se. W1, 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 W1. Ah, mano. Close. Mano, se você não dar o E no shield dele, você matava ele. Sim. É que eu não vi que ele tava de shield, velho. Que ódio. Tá suave. E outra parada, mano. Uhum. E o GP só não tem nada do seu bagulho aí, foda-se. O que que tá aí, ó? Ele tá sem flash, mano. Ahaha. Nossa senhora, velho. Parece uma dele, parece uma dele, pô. Ah, eu... Tá trolei, 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 trolei. Mecanicamente, mano. Tipo... Você tá usando o seu Q muito rápido, mano. Muito, muito rápido, tá ligado? Esse aí você conseguiria chegar nele. Sem usar o seu Q. Sem ligar o Q. Sem ligar o Q. Ah, desgraça. Viu a diferença, mano? Viu a diferença? Aham. Puxa aí, mano. Puxa aí, mano. Ó, você tá faltando uns caras aí resetar, tá vendo lá? Puxa aí, puxa aí. Tem ninguém aí, mano. É você e a torre, velho. Esse 1v1 tu ganha. Não tem mecânica não. Só tora aí. Só esse também. Não, pô. Você vai ganhar todos, pô. Relaxa. Dá pra ter dado mais um hit lá. Pronto, você fez o time dos caras resetar. Você parou o barão, mano. Só sai daí. Corre daí, filme. Só vaza, só vaza. Ignora ele, leva a torre. Ah, esse slow do cac... Leva a torre, leva a torre e vira nele. Vai, ghost, ghost vai nele. Ghost vai nele. É W, é W. Demorou demais pra dar o W, mano. Atou ele. Sai daí, sai daí, sai daí. Boa, 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 boa. Demorou demais pra usar o W, mano. Você tá há muito tempo destacado. Continua, continua. Pô, tem ninguém não. Continua aí, continua aí. Recua, recua. Só vaza, só vaza. Já fez o barão, já fez o barão. Tem um outcry do seu lado. Volta, volta, volta. Bota pressão, bota pressão. Não, seu time tá avançando ali, ó. Sempre joga com seu time, mano. Nesse time joga com tu não, tá ligado? Uhum. Puxa, 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 puxa. Vem. É muito difícil só ele aí, mano. Vixi. Vou eu, vou eu, acho que foi. Vira nele, vira nele. Vira nele esse cara aí. Consigo virar. Ai. Eita porra. Caraca, com essa barreira do... Tá de boa, tá de boa. Pega pro seu time vazar, mano. Deu pra fightar isso aí, mano. Deu pra fightar isso aí, mano. Esperar o time, né? Ixi. Vixi. Você tá com combo legal aí com a Oriana, mano. Oh. Fica calado. Oh. Mata o neném, mata o neném, mata o neném. Boa porra. É louco, hein. Cê é louco, hein. Boa, mano. Boa, mano. Eu falei, pô. A build é boa, pô. GG, meu querido. Daora, daora. GG, mano. Ó, mano. Sempre que você tem essas itens aí, mano. E você tem ISS, tenta participar da fight que você fica muito forte, tá, mano? Você carrega a fight sozinho. Fala pra dar DGG aí, mano. Pinga tudo aí pra dar DGG. Pinga aí, pinga aí, que os caras gostam de sair aí, mano. Pinga, pinga pro DGG. É, é, bora. Tanca a torre, pode tanca a torre. Foda-se. GG, mano. Cê ganhou o jogo... Nice, velho. Cê ganhou o jogo no Macro Game, mano. Daora, mano. Teve vezes que você ficou porra... Trolei, trolei. Não, tipo, tem vezes que você tava na sua cabeça tipo... Pô, isso tá errado, mano. Isso tá errado, tem que ajudar meu time, não sei o quê. Tem que... Mas foda-se, mano. Tipo, é o que eu falo sempre, mano. Tem vezes que eu tá morto na side e vale mais a pena do que eu tá ajudando meu time, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, geralmente, quando você tá na side, sempre vai vir mais de duas pessoas te parar. Por mais que você morra, é menos um pro seu time, mas menos dois pro outro, tá cor? Tchau, tchau.